Gente, a Pai de Três Lagoas ganhou um novo espaço para atender os alunos, uma academia novinha. O Israel Espíndola acompanhou a inauguração. A academia era um sonho antigo e se tornou realidade para os alunos da Pai de Três Lagoas. O espaço fica na sede da Escola Rural da Pai. A inauguração da academia aconteceu na sexta-feira, 3 de maio, e contou com a presença de autoridades públicas de Três Lagoas. A academia vai possibilitar para alguns alunos trabalhar a coordenação motora, como explica o presidente da Pai de Três Lagoas, Nelson Silva Torres. Então, nessa academia, nós temos alunos que são capazes de fazer atividade física. Então, é um complemento no ensino deles. Eles vêm para a escola, têm aula, têm atividade. E uma das atividades que a gente coloca no plano de trabalho é eles usarem a academia. Então, eles vêm, usam a academia, na condição de cada um, vai para a casa mais forte, vai para a casa mais leve. E aí, vamos aí cada dia. E é uma academia super moderna. Depois você vai ver, vai ver que é uma coisa fabulosa. A musculação é de suma importância para esses alunos. O esporte contribui na vida, levando uma maior independência na participação na comunidade. Além do aumento da força muscular, da resistência, da coordenação motora, do equilíbrio e da flexibilidade, e claro, da agilidade. Como pontua o professor de educação física, Ângelo de Jesus Caldeira. Olha, o bem-estar é um momento muito prazeroso para eles, e o retorno das atividades físicas, assim, tanto para a parte física, para a parte emocional, para a parte de entretenimento deles, em relação aos outros alunos também, é muito importante. A APAI tem feito um trabalho na educação dessas pessoas com deficiência intelectual múltipla, e a atividade física faz bem para a saúde de todos. E com a academia, servirá de uma extensão das aulas, como ressalta a diretora Neuza Inácio. Aqui nessa unidade 2, aqui no núcleo rural, nós temos estudantes da educação de jovens e adultos. Eles têm, a partir de 18 anos, até quase 60 anos hoje, eles têm condições físicas de estarem utilizando essa academia. E nós temos também estudantes lá na Generoso Siqueira, na nossa unidade 1, que também estarão vindo pra cá, pra estarem utilizando a nossa academia. Com certeza, essa academia será disponibilizada a todos os nossos estudantes que tenham condições físicas de estarem utilizando, porque os nossos alunos, eles precisam de diversas atividades no nosso espaço escolar. A academia custou quase 200 mil reais, e veio de recursos da Prefeitura e também do Ministério Público. Além da academia, foi entregue uma van escolar para atender esses alunos. O veículo é moderno e conta com vários recursos para atender, inclusive uma plataforma para cadeirantes. Todo investimento na academia, quanto da van escolar, vem de recursos públicos. Um sonho antigo que se torna realidade, como explica o prefeito Ângelo Guerreiro. Já tem praticamente, salvo me engano, no primeiro mandato, na época que eu fiz uma pactuação relacionada a um recurso da SESP, e naquele momento eu fiz algumas divisões, né, e uma dessas divisões eu encaminhei a PAI, para poder fazer esse local, para que essas crianças, esse jovem, pudesse também ter o local deles de alegria, de diversão, não diferente também do lar dos idosos que eu encaminhei naquele momento. Claro que é um processo muito lento de lá para cá, algumas coisas foram aumentando, e nós fomos fazendo um reajuste de valores, e hoje chegando esse momento. Obrigado.